Alexandre xre300 mais um vídeo falando sobre a verse 650 para aquelas pessoas que têm intenção em comprar estão em dúvida sobre características de uso da moto meu nome é Alexandre tenho essa moto há três anos e uso ela no dia a dia possivelmente na data de que você estiver assistindo esse vídeo eu já não estou estarei usando ela mais no dia a dia e eu venho explicando isso porque nos últimos dois vídeos isso aqui é o terceiro vídeo falando sobre a versus aproveitando aqui a viagem que nós fizemos aqui a Piranhas em Alagoas para comentar sobre o assunto então continuando aqui no terceiro vídeo agora eu vou falar um pouco sobre custos olha animais na pista cachorro você tem que considerar que o cachorro é semelhante em relação a comportamento na estrada semelhante a uma criança então ele pode atravessar mesmo vendo você se aproximando ele pode atravessar na sua frente isso também acontece com crianças é muito comum em bairros você andando de bicicleta e quando você está a poucos metros da criança ela resolve atravessar a rua correndo então cara se você está andando de um bairro e tem que tem crianças por perto crianças até dez anos tá é muito cuidado e na estrada aqui aí que a atenção é dobrada se voltando assunto da versus já abordamos vários temas se você chegou aqui agora volte aí dois vídeos e a gente tá destrinchando aqui as características da versus e quem tá interessado em comprar ou nova usada tem uma ideia claro que a percepção de outras pessoas pode ser diferente da minha eu tenho meu biotipo um metro e sessenta e dois hoje tenho sessenta e cinco quilos já uma pessoa de dois metros e cento e trinta quilos vai ter uma percepção diferente então você deve assistir vários canais até ideias de ó aquela ali acho que foi um pré-á acabou de ser atropelado então os animais são como crianças na 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 pista né só que o pré-á é muito pequeno e muito rápido não tem como você o pessoal até foi chateado ali por ter atropelado ele é pequeno e rápido pega você de surpresa aí infelizmente não tem muito o que fazer inclusive se você frear ou tentar desviar muito abruptamente você pode se acidentar então infelizmente não sobra outra alternativa a seguir sem fazer muito desvio continuando o assunto aqui na viagem sempre aparece coisas para mudar desviar um pouquinho do assunto né e hoje vou falar um pouco dos custos de manutenção cara qualquer coisa nessa moto é caro na autorizada porque eles não é que a peça seja cara é porque eles tem uma margem de lucro absurda 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 mesmo eu chego a dizer que deixa deixa pra lá se não o youtube vai vai dar strike no vídeo é cara de pau é cara de pau mesmo eles lucram alto aí o bom da veste é que ela é uma moto mundial então tem peças peças para vender no mundo todo e você vai encontrar peças no mercado livre no aliexpress porém são peças paralelas você não vai encontrar peças originais no mercado livre e se você encontrar peças usadas originais não compre que é produto de furto de roubo então não alimente esse tipo de de comércio ok por exemplo como eu tomei a moto algumas vezes parado ou em pequenas manobras eu quebrei a pedaleira do piloto aí a primeira vez eu troquei na autorizada custou 250 reais cada uma isso lá em sei lá 2019 aí depois quebrou de novo eu digo não peraí aí eu comprei a uma genérica né no então aí eu comprei a genérica aí a mola da genérica eu percebi que ela ficava encostando na parte lateral das ferragens e ia ficar arranhando aí o que é que eu fiz eu usei a mola da original eu desmontei usei a mola da original e o resto eu aproveitei da genérica a parte que estava quebrada e beleza tranquilo funcionou perfeito fiquei em pé na moto já fiz off road e ela não quebra é alumínio igual a bem parecido com a original porém ela não é perfeita é o acabamento é inferior e as dimensões não são exatamente iguais principalmente a mola que ficou se eu deixasse ela ia ficar arranhando só vai tentar abastecer aqui acredito não sei se parece que vai passar são 6 e 36 da manhã e é cara então aí tem as peças na internet você pode comprar e na autorizada é caríssimo muito caro por exemplo há um bom tempo atrás eu pesquisei essa quanto custaria essa cadenagem aqui 13 mil reais um relé um relé de partida 700 reais uma pastilha de freio traseira 700 reais então tudo é caro você pode usar as genéricas qualidade inferior se for item de segurança eu indico que são usos originais e tudo é caro agora é caro porque a moto é de qualidade ela é robusta o motor são três anos do dia a dia a a moto está com 39 mil 39.500 quilômetros não tem nenhum sinal de vazamento de óleo melado nada 4.000inais e continuamos no próximo vídeo Vou abastecer aqui e voltamos a falar da Versos 0.500 quilômetros